Música Música Vai se marcar O quê? Música 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 Estou juntando as coisas Música 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 Soy del sur, también del norte, soy del sol, del horizonte, el calor, no me hace nada, el amor, me mata el alma, cago a amar, después del calor, soy de dos, de dos ciudades, ciencias, 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 ciencias. Música 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 Mano, eu acredito que ele está fazendo isso Galera, não sei se dá para vocês Ter noção do que é isso Aqui, olha isso Está podre, a água está podre É rapaziada, vocês estudem Vocês não viram o YouTube O YouTube, pelo amor de Deus Para não chegar nesse ponto aí Está preparada? Era bom eu tirar a blusa Ela é cortada Ela é cortada Ela é engraçadinha Está, está, está Ela dormiu com o Bozo No caso eu Nossa, você já está com a bala ontem Nossa Aquece Achei que estava alongando Eu também Está pegando a minha barriga Nem tem Tira a meia, não esquece Depois pode servir para alguma coisa Eu não estou enxergando nada Liga o para-brisa Liga o para-brisa Olha pessoal, é o seguinte Eu não vou entrar até a cara Porque é perigoso Ah não, não Isso é para fazer Fazer as coisas bem feito Se eu pegar a bactéria Que o cara pegou Imagina Imagina Ah, mas a bactéria Entra por onde? Não quer botar a rolha mesmo Para não ter perigo Ela entra nos orifícios Você acabei, Luan O que é isso? Rapaz Para, mano Você já ia aí já Eu gostei demais Rapaz, me lembro que eu segurei Ai, cacete Vai, filho Vai, filho Não estou chegando nada, mano Normal, lá embaixo Ei, pessoal Dá humildade aí mesmo É uma promessa minha Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Mas não é uma humildade Deixa eu ver Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Eu tenho que ser Não cometa nunca mais vocês Eu tenho que ser Mas é isso, né Eu vou passar aqui para o Bruno Que eu não quero O responsável desse jeito Eu quero Vai Ô, mano Mas na moral Pode ter bicho aí Então Se tu vê que alguma coisa Movimenta, tu vaza Exatamente Cacete Não, não Cuidado que já tem cocô aí, ó Não é mais para lá É, vai dar uma parte mais limpa Que parte mais limpa? Cuidado, Luan Como é que vai fazer aí? Ai, vai Puta, está gelado Para caceta Daqui a pouco vai esquentar Vai, filho Vai, filho Ô, joga uma pedra ali Para ver Ele já vem na hora Que eu falei, mano A gente vai ver O jacaré está aqui Opa Já pegou no pezinho, hein Não, mas de boa O jacaré deve estar para lá É que sabe o que acontece? Tem muita folha Vou jogar para ver se o jacaré Não, está doido Ó Está palhacita, né? Tá, tá Hoje ela está toda faceira Eu também ganhei o meu dia Vendo isso aqui, ó Valeu, cara Por me proporcionar isso, tá? Aperta a minha mão Antes que não dê mais Cara do céu, mano Mas assim, é O que eu estou vendo Está limpo, hein, até Tá, tá Tem algum bagulho ativo Não, não, não é nada Não, parece ser um crânio, mano O quê? É folha, pô Não é, mano É duro Pega com o pé Ô, mano Estou juntando as coisas Vestido É, é perigoso É Então, olha bem Pega com a mão, pô Está com medo? Vai, rapaz De ser cagão Não, está bom, Chiqui Não, não Vai ter que tomar água Dá uma trancada aí, mano Tu está aí, boia? Tu vai ter que usar, boia Cara Não consigo Não tem mais fundo aqui, mano É Não, mas senta, senta Não, vai Eu tenho medo, mano Ah, medo, medo Ah, o que é medo? O medo é psicológico, mano Vai puxar você, vai Vai puxar sim Vai, pô Eu duvido que você pula aqui Para me salvar, rapaz Eu pulo, cara Por você eu pulo Pula suborgue, não Pai, essa não tem mais degrau aqui, velho A boia não vai deixar tu afundar Mas não vai no degrau Tu tem que ir na parte mais funda A boia não vai afundar tu É, você não vai afundar, pode Tá, vai arra Porque se o jacaré estiver vendo Ele já está vindo Não dá, viado Ó, é muito fundo É para o redor Ó, meu pé está tudo Minha perna está tudo, ó Não consigo Está com os equipamentos de segurança Não consigo descer mais, mano Eu não consigo descer mais, velho Desce, desce Devagarzinho Sai por aqui, ó Sai por aqui O certo era pegar um bambu, tá ligado? Pera aí, pera aí, pera aí Eu não consigo, mano Fundo para cacete aqui Capou o resto mesmo Ana, segura aqui Eu tenho medo de fundura, mano Segura aqui, ó Vou pegar um bambu É um bambu Segura no bambu E pá, tá ligado? É muito fundo, mano Pera aí Pera aí Minha perna, tipo assim, ó Aqui eu estou no degrau Quando eu coloco o pé aqui no outro Aqui, ó Meu pé vai e não chega no fundo Eu tenho medo de, tipo assim Que eu estou sentindo Então, mano Eu já sei o que eu vou fazer Olha o crânio aí, ó O que é isso aqui? É uma perna Isso, vai pela berola Isso, vai Bota a mãozinha ali, mano Mano, nunca mais aperta a tua mão Meu Deus, mano Papai que está se despertando Aí Aí, ó Esse é o lolô bolado que a gente conhece Mas só isso? Só isso, cara Caraca, mano Está derretendo a sua pele Pois é Está caindo alguma coisa ali, estranho Olha isso aqui, pessoal Trouxe, ó Ah, não muda, meu Nossa, mano Ô, desculpa, mãe Na moral, queria dar orgulho para você Mas é o que eu estou fazendo É Mano, como é que tu vai com nós De carro desse jeito? Ele vai ficar? Vai Vai ficar? Leva um porta-mola Lá uma corda arrastando ele Essa boia pode deixar aqui também Ela vai derreter, mano Bota lá, mano Joga lá Bom, pessoal, agora falando sério, mano Eu não vou entrar tudo Por causa que É perigoso Eu e o Bruno Estava conversando sobre isso aí, mano Porque é perigoso para cada um O dia que eu vim Eu não tinha noção disso Tá ligado? Porque pode ter bicho morto Pode ter qualquer bicho de coisa aí Imagina, né? Não pode ter Aí com certeza tem Tem, tem de rolo aí E não façam isso, mano Trancou bem? Tá Nossa, parece que a gente está sujando Então, tipo assim Não façam isso, mano É uma promessa que eu fiz Então eu estou cumprindo, mas É isso Olha, cara Vai jogar merda nos outros agora Não viaja Não comece Para, para Não, não, não Para, cara Para, cara Para Se eu morrer, minha mãe vai te matar Olha o que ele fez Nossa Cheio de bosta Eu não trouxe outra roupa Eu vou limpar tudo dos bancos do teu carro agora O carro já está cheiroso, né? Meu Deus Eu queria agradecer vocês aí Por isso E tipo assim, mano Hoje eu sou um novo lolo Rapaziada Vocês têm uma noção Vocês viram o que aconteceu aí O que o Luan fez Meu Deus amado Não é bem certo E agora, rapaziada A gente está o dia inteiro sem comer Então a gente vai fazer aquilo e churras Mas num lugar que eu não gostaria de fazer, né? Quem viu o último vídeo Viu que esse lugar aqui está complicado, né? Está dando barulho estranho E está anoitecendo também Então Tem tudo para não dar nada certo Mas, porém, estou com muita fome Vamos fazer o churras aí É nóis Mano, aqui é o lugar que a gente vai fazer o churrasquit Bah, mano Ixi, parece Ah, está o Luan que teve aqui Eu ia falar Parece que teve gente aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. o meu moldinho aqui na cabeça. Nossa, eu bati a cara aqui no rolante, parça. Olha aqui no meu nariz, Abel. Oi, Ana, se machucou. Tá bom, sério? Aham, olha ali. Ah, isso aí foi o do óculos. Foi. Também bateu com a cara aqui, eu também bati na mesma hora. Pô, desculpa aí, pessoal. Pelo amor de Deus, né, cara? O que que tu tentou fazer, cara? Eu ia tentar virar em cima da quadra, mano. Nossa. Onde é que vai parar no celular? Sei lá. Cara, eu tava esperadinho pra nós se recompor um pouco. Não, parça, eu quero ir atrás. Eu tava atrás só do meu óculos, mano. Ele com a cara aqui, que eu quebrei o meu nariz aqui, ó. Mano, eu fui de cara no rolante. Dei na hora de cantar só, Bruno, cadê meu óculos? Ele aqui, ó. Caraca, moleque. Pega o meu óculos aí, Bruno, na frente. É o do Sand, tá? Falta aqui, ó. Como é que tu não sabe, Bruno? Você não sabe, Bruno? Caiu. Ô, mano, achei que meteoro eu tinha caído de cima do carro. Mano, eu jurava que não tinha. Cadê o spray pra gente passar aqui? Que spray? Não, cara, vai passar spray. Não, não, só vamos. Tá queimando? Não é, mas é por causa da pancadinha. Do ferro. Acho que eu mordei minha boca aqui também. Pancadinha? Desculpa aí, pessoal. De boa. Já tô me acostumando. Caralho, mano, nossa, eu quase quebrei um... Pô, meu braço fez assim, ó. Eu até liguei o negócio de caçinha de água, assim, ó. Meu Deus do céu, né? É não, depois... Já era pra câmera ter ligado. Travou bem na hora. É por causa da bateria, mano. O Bruno ficou olhando pro lado. Cara, o que aconteceu, tá ligado? Que bonito ali, ó. Que coruja ali, ó. Que coruja. Vamos embora. Ah, só que falta, né? Ah, vai catar um pouquinho de grau aqui, mano. Ô, Luan, o que tá acontecendo? Eu não sei, cara. Batei sua cabeça? Eu acho que eu bati, mano. Ah, eu acho que já sei o que que é. É a piscina. Com certeza. Ele já tá se... Ele não tá pensando muito bem. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, mano. Sério mesmo. Tá tudo errado aqui, mano. Aí, ó. Eu acho que eu vou bater o... Meu Deus, cara. Acho que até o celular eu bati aqui. Tá tudo errado aqui, a câmera. Tira a bateria. Dá ruim? Não. Aqui que acontece. Ele dá uma travada mesmo por causa da bateria. Tá ligado? Tem que tirar a bateria. Ô, impressão. Olha que bonito. Ah, não é pelo menos, ó. Pra ser. Pô, eu perdi no celular. Eu tentei reinfiar uma. Nossa, que caos que tá esse aqui, gente. Pô, você recupera aí, mano. Vou dar um tempinho, mano. Eu nem auto-entendendo nada, mano. Nossa, eu quase quebrei a cravícula, mano. Ah, o quê? A cravícula, velho. É cravícula, burro. É cravícula, burro. Tá certo, hein? É o quê? Não é cravícula? Cravícula. 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 Aí, foi, foi, foi. Mas quando acontece isso, você fica pressionado aqui, ó. Aí vai. Mas esse travamento aí é por causa da bateria que tá dentro. Pode ter. Eu não entendi. É um bobozinho. O celular, eu acho, não tava aqui em cima do banco, né? Nossa senhora, Luan. Luan. Tá bem. Eu não sei o que tá acontecendo. Terminamos o nosso almoço agora, seis horas. Quase morremos aqui porque o Luan enfiou o carro na fase. Calma aí, calma aí. A Ana machucou aqui. Gente do céu. Tá um caos aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Ela tá fazendo uma água aqui, pô. O que é que você quer? Ela tá fazendo uma água aqui, pô. Tá fazendo água? É mesmo, Luan? Ixi, será que essa batida coisou o tanque? A coisa? Vem o combustível. Isso baixou. Não, não. É perfume. Não, mas não é água isso aí, não, pô. Não, não é combustível isso aí, não. A Ana falou que é perfume. Perfume? Quebrou até o perfume com a batida. É sério? Nossa, olha lá onde é que tá o meu celular. Onde? O banco do Luan lá embaixo. Nossa, cara, voltou pra frente, cara. Olha aqui onde foi parar. Galera, deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. O celular veio aqui. Foda, rapaz. Ó, foi assim, pessoal. Eu parei o carro numa posição que, tipo assim, não dava pra mim seguir reto, né? Eu tinha que estercer pra voltar. Aí eu falei assim, pô, eu vou até a quadra, que tem uma quadra ali, né? Eu vou até a quadra e vou virar o carro em cima da quadra. Só que tem um gramado e tem a quadra. E eu não vi que tem... Um degrau. Um degrau gigante. E bateu com tudo. E automaticamente todo mundo bateu a cabeça. Eu acho que não deu ruim no carro, não. O carro tá suado. É, tá. Vai dar, mas é ruim como nesse carro, né? Não tem mais o que dar ruim nesse carro. Não tem mais eu sorprepar. Tem mais que ter nenhum tonal. Desculpa, não támatedギ. Mas fica super bom como esse carro.